Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo da Upmedias, agora com a Workstation M86800. Esse notebook vem com uma NVIDIA Quadro de até 8 GB de memória dedicada, ele tem uma tela de 17 polegadas 1080, ele tem 3 slots para SSD trabalhando simultaneamente e mais um SATA, ele tem uma Intel i7 de até 3.9 GHz, e tudo isso ele pode vir com uma memória de 32 GB dedicado e com duas saídas de ar, uma para o processador e a outra para o placa de vídeo. Estou aqui com ele aberto, a entrada para o dock, dois coolers, um para o processador, outro para a placa de vídeo, ele tem um slot para 4 HDs, um ejetável, o outro aqui, o micro SATA aqui e o outro micro SATA aqui, Blu-ray ou DVD, entrada para a bateria e a entrada para o modem já com antena para 3G e 4G. Música 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 Música